Eu fico muito feliz, primeiro, por estar pertinho do lugar onde eu nasci. Vocês sabem que eu nasci no bairro do Belenzinho. É pertinho daqui, não é? Nasci no Belenzinho, meu pai era... Eu não conheci meu pai, ele morreu de alcoolismo, eu tinha nove meses. E fui criado no bairro da Lapa. E eu tenho muita alegria em cantar. Ver a plateia, os paulistas. Eu moro no Rio de Janeiro, estou vendendo minha casa para vir para o São Paulo. Alguém sabe que tem uma casinha assim, num precinho baratinho, assim, para me comprar? Tem que ser uma casinha boa, né? Para fazer um estúdiozinho atrás, para o nosso trio para ensaiar. Tem? Tem? Então nós vamos conversar. Mas eu sou paulista, fui criado em São Paulo pelos italianos, meus avós italianos. Tanto é que naquela brincadeira que eu fiz do Preste Atenção, na primeira gravação, eu cantei assim, Pois é tudo mentira. E minha mãe fala, minha mãe fala, porque eu falava, né, tadinha. Ela foi, já se foi há quatro anos, ela falava rádio do carro. O radiador do carro está ruim para o filhinho, não vai consertar com o radiador, não? Então, eu liguei muito dos paulistas, aprendi muito palavrão italiano. As mais bonitinhas eram a Fatemama, a da Fatessi, a da Fatessi, a da Fatessi. Não vou falar tudo, não. Porque se eu começar a falar aqui, italiano, aqui, aí eu vou ser censurado. Queria cantar uma música agora? O meu fantasma conseguiu entrar? Conseguiu entrar? É porque elas não estavam conseguindo entrar de tão lotado que estavam. E eu fiquei muito feliz em quando eu vi lá a lotação esgotada. Obrigado a vocês de coração. Meu São Paulo amado, meu São Paulo querido. Eu falo, tenho orgulho, orgulho. Eu moro lá no Rio de Janeiro e não falo carioca, não, igual os cariocas falam assim. Não, porque você, como é que era? Foi muito X atrás das palavras, né? Então, eu procuro manter, é claro, algumas palavrinhas a gente muda, manter aquele paulista gostoso que eu falo. As pessoas falam, você é paulista, né? Sou paulista. Estou há 34 anos, hein? Arruma uma casinha pra mim aqui, tá? Essa música que eu vou cantar, eu dedico a todos os corações apaixonados. Quem tiver com o namorado, uma namorada, agarra o namorado. Quem tiver com a esposa, uma esposa. Quem tiver com a amante, pode agarrar a mão de beijar, sabe? Não, pode não, pode dar. Ao respeito. Quando te encontrei Eu não pensei Que um grande amor eu fosse ter Eu que só tinha Amar por em meu viver Eu que já estava Tão cansado de sofrer Vivendo só Quando te encontrei Quando te encontrei Vendo os seus olhos Eu fiquei a imaginar Só com essas cores Que o meu mundo Tu virias Anegrar Que era isso Porque eu queria Encontrar Meu coração Meu coração Eu te entreguei Me deste a vida Enfim Me deste amor Me deste a razão Para viver Me deste o amor E onde quer que eu vá Me dar-se comigo Nos sonhos meus Na minha mente Eu não me li só E nasce também Pra nós apaixonados Olha esse álbum 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 Olha esse álbum